Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Saradinha e o tema da nossa aula de hoje é Metabolismo Energético. Vamos falar então um pouco a respeito do metabolismo energético. Esse metabolismo energético seria então as reações químicas que ocorrem no organismo e garantem a produção de energia, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o que é o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem em um organismo. Essas reações químicas podem ser tipo anabolismo ou então catabolismo. Anabolismo, a gente usa esse termo quando a gente está falando de reações em que há formação de moléculas, certo? Como por exemplo a síntese de proteínas. Quando a gente fala em catabolismo, a gente está tendo uma reação em que há a quebra de moléculas. Nesse caso, a gente pode citar a respiração celular. Lembra da respiração celular? É aquele processo em que a gente observa três etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa e ocorre no final a produção de uma grande quantidade de ATP, uma grande quantidade de energia. Então na respiração celular, a gente tem ali em média produção de 30 moléculas de ATP. Então é um tipo de metabolismo, o catabolismo, em que ocorre a formação de moléculas ali que fornece energia então para esse organismo, certo? No catabolismo ocorre a produção dessa energia, a quebra de moléculas com a produção de energia. Essa energia será utilizada para formar outras moléculas então no anabolismo. Então essas duas relações estão conectadas, certo? Esses dois tipos de reação. Então vamos lá. Para produzir energia, no entanto, os organismos vivos precisam adquirir uma fonte ali que vai ser utilizada para essa produção de energia. A gente classifica os organismos de modo como ele obtém seu alimento, que vai ser usado ali para a produção de energia, em dois tipos. Os organismos autotróficos e os heterotróficos. Os organismos autotróficos são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Ele se tira de seu próprio alimento, ele não vai ingerir outro ser vivo. Os organismos autotróficos, então a gente pode citar os vegetais. Os vegetais, eles realizam a fotossíntese. Então no final ele vai ter a produção de glicose, ele não vai precisar ingerir outro ser vivo. Ele mesmo vai produzir através desse processo de fotossíntese, certo? No caso das plantas, os organismos heterotróficos, por sua vez, eles não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Esse é o nosso caso. Nós precisamos ingerir outro ser vivo. Então a gente não consegue produzir a glicose no nosso corpo. A gente vai ingerir, vai retirar esse material de outro ser vivo. Glicose essa vai ser usada então nas reações que vão produzir energia. No caso do nosso, citando o nosso exemplo, no processo de respiração celular, beleza? Então beleza, quando a gente classifica os organismos quanto ao modo de alimentação, como ele adquire esse alimento, a gente pode classificar então em autotróficos e heterotróficos, sendo o homem um exemplo de organismo heterotrófico. Então vamos lá. Quando a gente tem essas reações para produzir energia, a maioria das moléculas dos nutrientes, como a gente já falou ali da glicose, por exemplo, no nosso caso, ela vai ser usada para produzir ATP. Então a molécula dos alimentos, dos nutrientes ali, aqueles nutrientes, eles vão ser utilizados na produção, na síntese de ATP. A gente tem dois processos aí importantes. Um processo aeróbico, então que utiliza oxigênio, e um anaeróbico que não utiliza. A respiração celular é um processo aeróbico. Como a gente já falou, ele vai produzir ATP, cerca de 30 moléculas de ATP. A fermentação é um processo anaeróbico, onde a gente vai ter uma produção bem inferior de ATP. Então no caso a gente tem aqui, no final desse processo, a formação de apenas duas moléculas de ATP, enquanto na respiração a gente tem 30. Mas afinal, o que é esse ATP? O ATP é a adenosina trifosfato. Observe melhor o esquema do ATP. Aqui temos então uma molécula de ATP. Essa molécula, ela consiste em uma base nitrogenada adenina, ligada a uma ribose, que é um carboidrato, e três grupos fosfato. Essa molécula de ATP, ela está relacionada com a liberação de energia na célula. Então essa molécula de ATP, ela vai fornecer energia para o corpo. Ela vai fornecer energia para o trabalho da célula, para a célula realizar suas funções, e também para a biosíntese de alguns, de importantes componentes para o organismo. Como crescimento e reparo do corpo, então ela vai fornecer energia para que o corpo seja reparado também para crescer, para a síntese de material de reserva, até mesmo para a produção de gametas. Então a gente viu aí que o ATP, ele vai fornecer energia para o desenvolvimento do nosso organismo inteiro e dos outros seres vivos, certo? Sendo esse processo, esse ATP conseguido através de um processo como a respiração celular, que é um processo aeróbico. E a gente pode conseguir o ATP também através da fermentação. A fermentação é um processo que ocorre, por exemplo, nos nossos músculos, mas são comuns principalmente para aqueles organismos anaeróbicos, aqueles que vivem em locais onde há ausência de oxigênio. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!